Música Um termo de cooperação técnica firmado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e o Condomínio do Bracuí permitirá a ampliação do sistema de distribuição e captação de água e a reforma da estação elevatória de captação de água do Rio Bracuí, que irá beneficiar cerca de 250 famílias daquele bairro e de parte da Itinga. O SAI entrará com o maquinário e a mão de obra e o condomínio fornecerá todo o material e equipamentos necessários, inclusive bombas e painéis de controle. As obras deverão ser iniciadas na segunda quinzena deste mês de janeiro e concluídas em seis meses. Após a conclusão dos serviços, a estação de água passará a funcionar 24 horas por dia. Esta é mais uma medida adotada pelo SAI para enfrentar a estiagem. A autarquia já realizou obras nas barragens do Camorim Grande e do Camorim Pequeno e também na da banqueta, esta de responsabilidade da SEDAI.